O que o teu coração é puro E o meu é mais O que você quer comer o mundo Eu só posso dizer Isso é tão bobo, baby! O que você quer ser? Um homem vazio E eu vejo muito além O que você nem sabe Que você é Mas eu sei Seja útil Seja útil Mas corra os frutos Seja frágil Seja um nada Tudo é fruta Porque todo coração é puro E o nosso é mais Porque todo coração é puro E o meu é mais O que você quer comer o mundo Eu só posso dizer Isso é tão bobo, baby! O que você quer ser? Um homem vazio E eu vejo muito além O que você nem sabe Quem você é Mas eu sei Seja útil Seja útil Mas corra os frutos Seja frágil Seja útil Seja útil Seja útil O que é isso?